Mesmo que a gente não saiba, os livros já estão, praticamente todos estão em e-book já. Os mais infantis é que eu sou um pouco mais juvenil. São um texto um pouco mais, mais texto e pouca imagem, não é? Mas os infantis eles já estão fazendo com movimentos e com coisa, com a administração. Ainda não é o caminho, não está pronto. Eu acho que a gente está tateando nesse caminho, principalmente para a criança pequena. Qual é a diferença entre um livro animado e um joguinho de game comum? Não sei, não sabemos ainda qual é esta diferença, o que é mais forte, tá? Agora, o meio digital só veio para melhorar. Existe uma mentalidade reacionária achando que isto vai acabar, nada que surge novo acaba. Ao contrário, melhora. Nunca foi tão grande a Feira de Frankfurt, que é uma feira de livro, tá? E não era antes de aparecer o videogame, ela era a menor. Donde? Isso tudo não veio, veio só somar. Entende? O progresso só soma. Vamos deixar de ser reacionários, viu? E vamos assumir. Que bom, eu estou velho, me vendo um mundo novo e vendo que as coisas estão mudando e nunca vendi tanto livro, quer digital, quer no papel, quer na nuvem, o que quer que seja. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Pedro, você está falando que as editoras já lançaram seus trabalhos em permata digital também. Sim, sim, sim. Onde você acha que a indústria vai estar daqui a cinco anos? Isso vai depender, num país como o Brasil, inclusive das condições econômicas. Você tem uma grande maioria de crianças que vai ter dificuldade de ter os aparelhos eletrônicos, de ter tranquilidade em casa para ficar olhando o iPad, entendeu? A maioria da população brasileira não tem essa chance. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui a cinco anos. Mas eu sei que no futuro a plataforma digital é excelente, inclusive, para coisas muito maçudas. O livro didático do ensino médio, por exemplo, são catatais de mil páginas. É muito melhor num iPadzinho que você aperta, ainda pode consultar a internet para ver a população de tal país na aula de geografia. Então, só melhora, só vai melhorar, tá? Para a literatura, eu acho que vamos viver com os dois aparatos, o papel ou o digital. Eu acho que para sempre. Muito obrigada. Falando, obrigado a vocês, meu amor.